Autoriza o árbitro, a bola está rolando no primeiro jogo da decisão do campeonato alaguano 2013. CS atacando pela direita com o Leandrinho, cruzamento na área, Everaldo pegou o rebote, bateu de novo pro gol, ela vai pra fora. É em CRB, Paulo Sérgio, olha o cruzamento na área, buscou o Swank. GOOOOOOOL! É do Cega, aqui bem do Rei Pelé, Swank! Vem pra cobrança Rodolfo, autoriza o árbitro, bateu direto pro gol, Galato no meio do gol, fez a defesa. Trabalhou com o Carrão, Carrão agora pra Jário, se movimenta a Swank pra receber na direita, já recebe. Swank experimentou, bateu pra fora, linha de fundo. Consertou a jogada, sacudiu, bola perigosa! Saiu Galato primeiro pra defender! Em CSA, Everaldo, lançamento na área pro Diego Clementino, ele subiu, testou pra baixo certinho, mas o Galato estava esperto e fez a defesa. Olha a jogada, ataca o CSA, Everaldo, cruzamento, Alex Henrique! GOOOOOOOL! É do CSA, do Rei Pelé, Alex Henrique, o camisa 10! Olha o Adalberto, lançamento preciso, que bola do Adalberto pro Leandrinho! Que jogada do Leandrinho! Fez a finta, cruzou pro Everaldo, subiu, rebote no CRB, corta Everton Luiz. Olha a batida, levantamento de Paulo Sérgio, rebote de Carrão pro gol, Flávio pegou, largou, falhou, Flávio! E o Ávito pegou a posição irregular do Aldalho. Levantamento na área pro Suen, que matou no peito, girou, tentou a bicicleta, mas não vale, já estava impedido, né? Vem pra cobrança Paulo Sérgio, só um homem na parede humana do CSA. Paulo Sérgio fez o levantamento direto nos braços de Flávio! Olha o CRB atacando, jogada boa, batida pro gol, a defesa do goleiro Flávio! Vem pra cima, tabelou, buscou o Everaldo, que bola, olha a batida, bateu fraco na redonda! Ali o CSA atacando o Everaldo, subiu com ele ali o Paulo Sérgio também! Eis a tabela, olha o CRB chegando, bola perigosa, Pikachu invadiu, bateu o Flávio, pegou, largou! Carrão se atrapalhou, travou com ele, Fabiano! O Alisson Pikachu entrou bem no jogo, pro Carrão, ajeitou pra Schwenk, o atireiro, arruma pro Walter Mioca, chegou batendo, trava com ele, Leandro! Vem o CRB, Paulo Sérgio, cruzou o Schwenk, de cabeça! Gol! É dele! Do atireiro Schwenk, pro CRB! Olha o CRB, Everton Luiz, grande jogada, invadiu, bateu pro gol, olha o gol! Gol! É do SEGA aqui, é Everton Luiz, uma cena rara! Vem o CSA, olha o Elianzer, bateu forte, Galato e espalhou! Olha o CSA invadiu! O Everton e a torcida do CSA pediu o pênalti, o juiz não deu nada! Carrão pro Paulo Sérgio, olha o cruzamento dele, é perigoso, Flávio! Paulo Sérgio ajeitou pro Mioca, bateu forte! Gol! É do SEGA aqui, é a goleada no estádio, o Rei Pelé na decisão do campeonato! Valter Minhoca, camisa 10! O Rei Pelé, o jogo final, a situação da... Olha o CSA atacando, Everton, ajeitou pro Clementino! Gol! É do SEGA, se há, Diego Clementino! Diminui no Rei Pelé! Cruzamento na área, saiu Galato, espalma o goleiro regateando! Rebotei no CSA, Marielson pro gol, pra fora, ali em grifundo! E vem o time do CSA atacando, olha o cruzamento pro Everton, sai primeiro Galato pra pegar! E apinta o final, o árbitro da partida! Termina o jogo no Rei Pelé! Termina o primeiro tempo da decisão do campeonato alagoano! No primeiro jogo, o CRB largou e largou muito bem na frente! 4 CRB! 2 CSA! Fez merecer aqui hoje, né? Corremos, lutando...